Bom, e você tem imagens agora da residência onde tudo aconteceu e vários pontos onde os disparos de arma de fogo foram efetuados. Por muito pouco não atingiu ninguém da casa, nenhum morador desta residência na zona rural da cidade de Limeira não foi atingido. Foi um susto muito grande para essa família e as marcas de sangue também do bandido de um dos ladrões que foi atingido por um disparo de arma de fogo com uma arma que o proprietário da residência possuía, uma pistola calibre 380, ele acabou disparando contra um dos ladrões. O criminoso conseguiu fugir, mas ele fugiu por toda esta área verde como nós já colocamos no início da reportagem. A vítima, o senhor que acabou disparando contra o indivíduo, levou algumas coronhadas e teve que ser socorrido pela equipe do SAMU. A outra vítima, o filho deste homem do proprietário da casa, também chegou a ser agredido, mas sem gravidade. Por muito pouco ele não foi atingido pelo disparo de arma de fogo, já que ele reagiu e no momento que ele reagiu o indivíduo, o bandido acabou então efetuando pelo menos três disparos contra ele. O desfecho dessa história é que a ocorrência segue para o plantão policial onde será apresentada. Um susto muito grande para esta família e o motivo em que, o motivo por que os indivíduos vieram praticar esse roubo ainda é desconhecido. Segundo o relato da família, não tem qualquer tipo de algo de valor na casa que possa ter motivado a ação criminosa. Por sorte, a gente relata apenas um grande susto e um indivíduo então que foi baleado. E agora a polícia deve então investigar nos hospitais a possibilidade de alguém dar entrada com disparo de arma de fogo. As imagens do nosso cinegrafista Hélio acompanhando bem de perto o trabalho da polícia militar na noite desta quinta-feira. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais aqui na cidade de Limeira. Lucas Claro para o Mix Total.